A batalha vai começar Pé de cava, frigideira, escopeta, MK Vem Zé Lutinho, Zé Casinha Vem de cava, roba o Covid Hoje eu vou te pegar Vem meu squad no suporte Vou solando, dando spray de bala no flanqueador Mas se eu estima, só se eu cair pra dentro Que eu tô pronto pra ser o conquistador Se você é do meu treino o dia inteiro Quem joga Covid em Boba, eu quero PUBG Se você é do meu treino o dia inteiro Quem joga Covid em Boba, eu quero PUBG Se você é do meu treino o dia inteiro Quem joga Covid em Boba, eu quero PUBG Se você é do meu treino o dia inteiro Quem joga Covid em Boba, eu quero PUBG Vem comigo! Ah, eu sou pambigeiro PUBG Com muito orgulho PUBG Com muito amor PUBG Ah, eu sou pambigeiro PUBG PUBG Com muito orgulho PUBG Com muito amor PUBG Eu sou pambigeiro PUBG Com muito amor O cheino o dia inteiro PUBG O cheino o dia inteiro O cheino o dia inteiro Amém.